Equipes da Secretaria de Água e Esgoto de Ribeirão Preto encontraram dezenas de ligações clandestinas e adulteração de hidrômetros em um bairro da Zona Leste da cidade. Quem comete a fraude fica sujeito à multa e responde pelo crime de furto. Só no Parque das Gaivotas, Zona Leste de Ribeirão, a Secretaria de Água e Esgoto encontrou 28 ligações clandestinas de água. As fotos mostram a fraude em obras do residencial, gambiarra subterrânea, para acessar direto à rede pública. Esses casos acontecem mais quando há o lançamento do loteamento. Normalmente é que o pessoal começa suas obras, começam a construir e alguns escolhem pelo caminho errado, pelo caminho de fazer a ligação clandestina para fazer a obra. É onde a gente autua e é onde aconteceu mais isso. Durante a fiscalização, as equipes também encontraram hidrômetros alterados para medir menos a quantidade de água consumida. As fraudes podem comprometer o abastecimento e prejudicar a vizinhança. Muitas vezes nessa ligação clandestina pode acontecer de, como já aconteceu muitas vezes, de interferir na rede, quebrar a rede, ter que parar o abastecimento do bairro, entendeu? Também interfere na questão do abastecimento do bairro, diminui a pressão pelo uso indiscriminado da água, que não está sendo cobrada. Quem comete a fraude fica sujeito à multa, que varia de acordo com o grau da infração. Por exemplo, para imóveis residenciais, segundo a Saerp, o valor é de a partir de R$ 2.160,00. Para prédios comerciais, R$ 5.770,00. Além disso, a pessoa responde pelo crime de furto. Sendo a água um bem que se pode transformar em monetário, em dinheiro, monetizar, principalmente o serviço de esgoto, a pessoa está deixando de pagar o serviço de esgoto e está furtando essa água. Então é furto, isso é um crime. A prefeitura tem que fiscalizar, tem que tomar as medidas no sentido de coibir essas mudanças nos equipamentos e ela também tem que denunciar isso daí às autoridades competentes para apurar esses crimes. Se o criminoso insistir no erro, além da multa, a Saerp pode cortar a água até o problema ser resolvido. A orientação é denunciar pelo 0800 115 0115. A secretaria também tem um sistema implantado em 2019 que acusa quando há uma diferença de consumo que levanta suspeita. Quando isso acontece, as equipes fazem a vistoria. Para este advogado, especialista em direito ambiental, não só é necessária uma fiscalização mais severa para isso, como também um trabalho que resolva outros problemas, como as perdas de água na rede. Com a extinção da autarquia da ERP, nós imaginamos, a gente acredita, nós esperamos que a secretaria venha a resolver os problemas que existiam na época da autarquia. A autarquia funcionava deficitariamente, funcionava de uma forma que não agradava a ninguém. E a secretaria agora, ela precisa apresentar à população um plano de melhoria, de melhoramento. Como ela pretende resolver os problemas de perda de água na rede, como ela pretende resolver os problemas de fiscalização, que pode ser aprimorada muito a fiscalização dessas perdas e também desses furtos de água que ocorrem. Enfim, um plano global apresentado à população para que nós efetivamente acreditemos que valeu a pena extinguir a autarquia e passar o serviço fundamental, essencial para a saúde, para a sobrevivência da população, para uma secretaria. Ou seja, uma pasta da administração pública local. Gislene Lopes, para o Jornal da Clube. Então vamos reforçar. O telefone para denúncia contra ligações clandestinas ou hidrômetros alterados em Ribeirão Preto é o 0800 115 0115. O telefone para denúncia contra ligações clandestinas ou hidrômetros alterados em Ribeirão Preto é o 0800 115 0115. O telefone para denúncia contra ligações clandestinas ou hidrômetros alterados em Ribeirão Preto é o 0800 115 0115. O telefone para denúncia contra ligações clandestinas ou hidrômetros alterados em Ribeirão Preto é o 0800 115 0115. O telefone para denúncia contra ligações clandestinas ou hidrômetros alterados em Ribeirão Preto é o 0800 115 0115. O que é isso?